Tá louco? Jogar pênis? Por que não, Lúcia? Você não sabe? Achei de coisa pra fazer no meio de expediente. No meio de expediente, Lúcia. Peraí que o dia já tá acabando. Nós chegamos aqui às nove horas da manhã. Os processos estão todos encaminhados. Eu vou ser adulto de torre, né? Eu sou o meu responsável.